Ok, agora vamos para o milho. O pessoal está avisando que tem cavalinho no milho, Vlamir. Vamos ver os preços antes. Os preços estão no vermelho. Em Chicago, maio, 4,30 e meio. Julho, 4,42,25. Setembro, 4,51,25. Dezembro, 4,67 por bucho. No vermelho, o milho americano. Aqui no Brasil, o milho brasileiro, na B3, está no verdinho. Olha o cavalinho, Vlamir. O maio subindo 1,66%. 59,42. Julho, 59,34. Setembro, 60 reais, 73. Novembro, 63,55. Alta boa no milho, Vlamir. Melhorou bem, melhorou nos portos. Melhorou, em média, 2 reais em relação a ontem, João. Está com boa demanda. A safra deverão ir para o final. Já não tem muito nos campos. E agora o mercado está começando a acomodar aqui dentro, sabendo que a safra é bem menor do que nós produzimos no ano passado. E o mercado vai ter que acordar e vai ter que pagar mais pelo milho. Então, a tendência é essa mesmo. Chicago, ele continua na calmaria, né? Porque o Chicago, o milho está com, segundo o USDA, com 6% plantado, né, João? E a média é 5%. Então, está adiantado o plantio de milho lá nos Estados Unidos. O Stade Island, que é o maior produtor de milho americano, com 4% plantado. A média é 2%. Então, o plantio avançado. Isso dá sinais de que, por enquanto, não tem problema por lá. E o milho poderia plantar mais, se a cotação do milho estivesse melhor. Como o milho não consegue descolar muito desses patamares de 4,30, 4,60, 4,70 aí nas longas, ele não estimula também a avançar em área. Ele vai cair a área em relação ao ano passado. Isso é um fator que dá suporte mais para o final do ano. E aqui no mercado interno, ele está começando a acordar que o ano vai ser apertado, né, João? Por isso que os portos também melhoraram, né? Melhorou bem os portos. O porto está dentro do melhor momento desde que começou aí o ano. Hoje é Paranaguá, 59,50 aí a posição. Santa Catarina, além de São Francisco, 60. 60,50 é o Porto de Santos. Quando a gente passa para setembro, já é quase 50 centavos a mais. Outubro também, é as posições que nem está. Ou seja, a B3 também já indo perto de 64. E o mercado do milho tem fôlego para subir mais ainda. Não tem espaço para ele cair, não. Ele tem espaço para subir. Em termos de produção, o Sidney Fux lá em Mamborê, mais feliz que Pinto no Lixo. E também feliz está o João Eduardo Paschini em Nova Esperança, o nosso repórter para Nova Esperança, norte do Paraná. Olha o milho do homem. Mostra aí, João Eduardo. João Batista, Branda Lise, amigos do Tempo e Dinheiro, João Eduardo Paschini, mais uma vez, aqui da região noroeste do estado do Paraná, Nova Esperança. Hoje, dia 15 de abril, e agora são 17 horas e 50 minutos. Está escurecendo até mais cedo, olha a chuva. Olha o trovão, João Batista. João Batista, aqui na região noroeste, teve municípios que recebeu boas chuvas, como o nosso aqui, e teve municípios também que não recebeu uma boa chuva, como Nova Londrina, Terra Rica. Recebemos informações de produtores rurais daquela região. Mas tem regiões como Lobato, Santa Fé, lá para o lado de Astor, Garapongas, que choveu bem, até 150 milímetros. E aqui nós somos abençoados, João Batista. Chuva à tarde, já no sábado, à noite, e no domingo também, praticamente o dia todo. Essa área que eu estou aqui, que é a Fazenda do San Nicolau, choveu 90 milímetros já, e tem chuva chegando ali, como eu estou mostrando. Está branco ali, tem bem fechado, né? Outras áreas nós recebemos 70 milímetros, outros 45, mas está muito bom de chuva aqui na região. Tomara que continue assim. E esses municípios aí, ainda que não receberam, que venha, né? Tem previsão hoje, amanhã, aqui para a região noroeste. Vamos torcer para essas chuvas virem aí, para que esses agricultores também recebam boas chuvas, para melhorar suas lavouras. É isso aí, João Batista. João Eduardo Paschini, Nova Esperança, região noroeste do estado do Paraná, atualizando as informações sobre a chuva, João Batista. Grande abraço a você e a todos aí do Tempo e Dinheiro. O Lamiru, o Neymar Fensky e o Elisandro Colombo estão dizendo assim, não se esqueçam da Laninha, hein? Bom, e o Giovanni Lorenzão está lembrando para você que a renovação de cana, só em janeiro de 24, ou seja, há tempo para ela, para a renovação, janeiro de 24, beleza? É, mas vai precisar insumo, né, João? Mas a lavoura do Paschini, ele está bem pertinho de começar a florescer, né? Estava no ponto ideal para receber chuva, né? Está bonito ali, recebeu uma chuva boa aí. Vamos torcer que você consiga seguir com esse clima aí mais uns 50 dias com chuvas, aí vai ter uma safra cheia ali. Para cima, porque lá para baixo, nada. O Roberto Leitão, lá de São Vicente do Sul, está dizendo que lá na terra dele ninguém está passando 180 milímetros em 24 horas. Isso é um dilúvio. Bom, foi avisado, né? A meteorologia dizia isso. É, hoje em dia, o produtor, quando tem lavoura pronta, João, ele não pode vacilar, né? Ele tem que colher. Abriu a oportunidade, ele não pode parar. Porque a gente vê ainda que tem produtores. Eu tenho vizinhos que chegam no sábado, domingo, ele não trabalha no fim de semana. E daí chega na sexta, sábado, o tempo abre para colher. Porra, na hora de... À noite o cara vai dormir. E daí chega na segunda, que ele quer colher, chuva e chuva. A nossa agricultura, ele não tem fim de semana, não tem segunda. Não tem, não tem nem fim de semana. Não tem dor de dente. Vamos lá. Vlamir, encerra aí. Encerra o dia para a gente fazer a manchete. Vamos numa semana que melhorou as cotações. A soja aí está dentro de um momento interessante. O produtor que vai precisar de insumos para a nova safra fica. Faz as contas, não deixa escapar as oportunidades. E quem precisa de caixa aí para o final do mês também, veja bem, porque ainda temos muita soja que vai precisar ser negociada até o fim do mês, porque tem muita conta de produtor, de banco, de custos aí que ele tem que carregar e pagar. Então, muita atenção. Estamos numa semana boa, João. Essa valorização do dólar aí, ela está num momento interessante para o produtor de soja. Mas não há garantia que vai ficar, né? Porque, em princípio, a hora que acomodar um pouco a questão do FED, lá os juros americanos, perder o poder de estar influenciando, o mercado pode acomodar, até pode baixar, né? Porque a economia brasileira em si, João, ela não está com a disparada de inflação e não tem um risco tão grande assim. Para nós, hoje pela manhã, o pessoal me pergunta, não vai a 5,50? Não tem um porquê, né? Não tem um fundamento de ir a 5,50. No momento, é. Nosso governo vacilou, né? Que nem você comentou aí, nessa questão de gastar muito. E tem o fator externo um pouco. Mas isso perde força aí nos próximos dias. Tá, vamos confirmar já já com o Belinelo, o Giovanni Lorenzão. Grande abraço, Taliano. Vamos em frente. Até amanhã. Até amanhã. Amanhã é meio de semana, João Batista. E aqui também, o tempo está meio nublado, capaz de chover de tarde. Tchau, tchau. E aí E aí